E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje vai ser o spoiler do novo arquétipo do Deck Builder Spec Tactical Masters, o Miss Rune, que vai estar lançando pra gente no TCG no dia 9 de junho, né? E vai estar lançando pro Japão no dia 19 de março, no caso, mês que vem aí, né? E, cara, tem muita gente falando bem desse arquétipo, tem gente falando que, mano, é o Skystrike 2.0, Aí tem gente misturando esse arquétipo com muita coisa, inclusive o próprio Skystrike, Magical Musquete, né? Até mesmo com ele puro. Cara, é um arquétipo bem interessante. Eu li as cartas bem por cima, né? Não li tão aprofundadamente pro vídeo, até porque ele saiu tem alguns dias, né? Saiu dia 10 de fevereiro. Eu tô gravando aqui dia 13 pra I.O.A. basicamente dia 14, né? De madrugada. Enfim, vamos aqui, né? Spring of the Miss Rune. Tipo, ele não tem monstro de main deck, tá? É só spells e monstros de extra, né? Dois monstros de extra e vários spells. Show, bacana. Bora lá. Spring of the Miss Rune, spell de campo. Você pode ativar spells rápidas Miss Runes da sua mão durante o turno do seu oponente. Então é basicamente um efeito de Magical Musquete. Uma vez por turno, se você ativar uma spell rápida Miss Rune, você pode ativar até três cartas spells rápidas Miss Runes no seu grave. Coloque-as no fundo do deck em qualquer ordem, então compre aquela mesma quantidade de cartas. E esse é um efeito muito forte. Esse segundo efeito é muito, mas muito, mas muito forte. Porque o que acontece? Tu pode, melhor dos, pior dos casos. Pior dos casos, tu tá embaralhando um, comprando um. Melhor dos casos, tu tá embaralhando três, comprando três. Essa carta comprou três. Isso é muito forte. É mais forte que pode ter ganância, tá ligado? E isso dá uma forma de você continuar no jogo, digamos assim, né? Pra não acabar o seu recurso ou alguma coisa assim. E tipo, mano, compra três, né? Só que um detalhe, esse aqui é uma carta de campo, tá? Esse aqui toma Ogre, pelo efeito, né? Esse é o efeito ativado de Miss Rune pra face-up. Se em junho... Junho não, desculpa. Em junho. Em junho de 2022, Ogre estiver boa no formato, essa carta vai pegar Ogre de graça, tá ligado? Mas, de qualquer forma, eu não... Se esse deck for muito bom, ele vai fazer Ogre ser jogada. Caso contrário, tipo, com certeza vão querer ficar usando Cosmo Xiclone, Twin Twister pra ativar essa carta de tão forte que ela é. Beleza? Então tá. The City of the Missed Rune, spell rápida. Quer dizer, spell contínua. Você pode controlar uma The City of the Missed Rune. Cada vez que você ativa uma spell rápida, quer dizer, cada vez que uma spell rápida é ativada, sua ou do oponente, bana a carta do topo do deck do teu oponente. No caso, se você ou seu oponente ativarem uma spell rápida, ele, seu oponente, vai banir a carta do topo. Detalhe, isso aqui é banir face-up. Tem alguns decks que se beneficiam com cartas sendo banidas. Por exemplo, o Psy Framer, até certo ponto, né? Você tem também o Dino, que pode banir o Rex. Virtual World, né? Adoro que cartas sejam banidas pra você poder voltar coisas. Enfim, Shiranui também, de ligas de passagem. Então, isso não é banir face-up. E decks, como eu falei, tem alguns decks que gostam de banir face-up. Virtual World adora por causa da Xuxa, etc, etc. Certo? Então, ok. Ok, então... Assim, outra coisa que a gente vai ver no futuro. Pelo que eu entendi, a mecânica desse deck é ganhando deck out. Point of the Missed Rune, spell rápida, você pode ativar uma por turno por nome. Ou seja, você pode ativar uma por turno e você pode ativar um desses efeitos, mas você pula a próxima battle phase depois que essa carta resolve. Então, você pode ativar um por turno, você pode ativar um desses efeitos por turno e você tem que pular a próxima battle phase. Certo? Beleza. Primeiro efeito, você adiciona uma carta Missed Rune, deck para o tomão, exceto ela mesma. Então, bane a carta do topo do deck do teu oponente ou você dá a Especial Soma de um monstro Missed Rune do seu extra deck na sua extra monster zone. Detalhe, ele obrigatoriamente diz na extra monster zone. Ok? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver também em todas as spells. Todas as spells têm esse efeito de você só poder ativar uma, só poder ativar uns efeitos, um efeito e pular a battle phase, assim como de você dar a Especial Soma de um monstro Missed Rune do seu extra deck. Só que esse primeiro ponto de bala aqui é o Bullet Point, né? É o efeito diferente de cada uma delas, né? Só um pequeno ponto aí para ficar mais fácil para vocês. Então, isso aqui busca qualquer, né? Carta Missed Rune, carta, qualquer carta, basicamente qualquer spell, né? Então, isso aqui é quase que a engage do deck, digamos assim, né? Beleza. Missed Rune of the Brilliant Flame, spell rápido, você pode falar por turno, você pode falar dos efeitos e pular a battle phase. Tajat 1, monstro invocado para uma vocação especial que sua planta controla, destruiu, então bana as duas cartas do topo do deck do oponente. Legal. Legal, legal, legal. Tipo assim, pode destruir um... Esse aqui é um After Burners, digamos assim, um After Burners rápido. Tu pode ativar tanto no seu turno, tanto como no teu oponente, né? Isso é bem legal, tá? E o interessante é, a única restrição é que você precisa pular a battle phase, né? E você dá a Especial Soma de um monstro Missed Rune do teu extra deck, né? Então esse aqui é destruir um bicho, esse aqui busca qualquer carta. Beleza, então estamos indo bem. Missed Rune of the Destruction, Spell Rápida, mesma coisa, né? Uma por turno, um efeito por turno, um pull a battle phase e dá a Especial Soma de um Missed Rune do extra. Você targeta 1 Spell Trap, seu planeta controla, destruiu, então você bane as top 4 cartas do deck dele. Outro, né? Efeito bom, isso aqui é Gemming Waves. Então Sky Stryker, né? Lembra novamente. Então beleza, busca bicho, destrói bicho. Quer dizer, busca carta, né? Destrói bicho, destrói Spell Trap. Então, por enquanto temos, tipo, redondo, tá ligado? Tá redondo. Eu só realmente não espero que o Incondition desse deck seja milar o oponente, né? Tem que querer que tivesse alguma coisa a mais. Tudo bem. Missed Rune of the Spell. Spell Rápida, você pode por turno, né? Mesma coisa. Se seu oponente adicionar uma carta do deck pra mão dele, exceto durante a fase de compra, você descarta uma carta aleatória na mão dele. Então você bane as duas cartas do top do deck. É uma carta bem interessante, cara. Bem interessante. Ela não é boa porque ela em si, ela não... Ela não responde a alguma coisa assim que já está em campo, né? É mais uma carta pra ir primeiro. Só que é uma carta bem interessante, principalmente em Game States. Onde, por exemplo, seu oponente tá com um ou duas cartas na mão e ele busca alguma coisa, sabe? Dá um upstart. Tu vai tirar uma carta da mão dele. É aleatório, né? É aleatório. Mas, tipo assim, é uma coisa que você pode fazer, tipo, esporadicamente, sabe? E é mais um nome pra tu voltar com o campo. Então, ok. Tipo, no pior dos casos, esse aqui vai estar trazendo um monstro do extra de deck. Então, ok. Isso aqui é uma carta ok. Tipo, essas três aqui são boas, né? Essas três aqui são boas. Essa aqui é só, ok. Miss Run of the Freezing Curse. Todos aqueles efeitos que a gente já sabe. Você pode ativar um por turno, você pode ativar um efeito, pula a battle phase e dá a especificação de um monstro do extra. Você tarjeta um monstro de efeito soltando de controle. Nexus efeitos, tá falando desse turno. Então, bana as top três do oponente, tá? Itens que é quase que uma cálice, né? Digamos assim, uma chalice. Ok. Outra carta ok, né? Digamos assim, uma chalice. Uma chalice, rápido. Beleza. Miss Run of the Slumber. É a mesma coisa, né? Mesmo efeitos. Só que o dela é o seguinte. Você tarjeta um monstro face-up no campo. Aplica esse efeito. Então, bana as três cartas do topo do deck do oponente. Uma vez aplicado esse efeito, aquele monstro não pode atacar. Também, a próxima vez que poderia ser destruído batalha, o por efeito de carta não é destruído. Hum. Interessante. Você tarjeta um monstro no campo. E aplica esse efeito. Você banha as três do topo. E o bicho que você escolheu não pode bater. E não morre por batalha ou por efeito pela próxima vez. Essa carta vai ser... É como se fosse uma Eagle Buster, né? Do Sky Striker. Que você pode proteger seu bicho. Vamos ver o quão boa essa carta é, depende do bicho que você traz, né? Você pode dar isso aqui na carta do oponente, né? Sei lá, dar um borre suor de teu oponente, não poder bater com ele, né? Mas, enfim. Ok. Miss Run of the Golden Droplets. Os mesmos efeitos, né? O seu oponente compra uma carta, então você banha as top quatro cartas do deck dele. Uf, essa carta não é muito boa, não. Assim, você pode combar a Golden Droplets com a Freezing Cursed, né? Ele compra a carta e depois descarta a carta. Quer dizer, com a Miss Run of the Spell, né? Que você, tipo, dá a Golden Droplets, ele compra a carta. Depois tu dá a Nelis Spell, pra ele descartar aquela carta. Ou uma carta aleatória e milar mais, né? Ok. Eu acho que, tipo, é uma das piorezinhas, eu diria, junto com essa daqui. Então, ok. Duas cartas... Três cartas boas. Duas OKs. Mas até agora, né? Uma, duas ruins. Miss Run of the Raging Storm. Mesmos efeitos, né? De ativar por turno, ativar por nome, etc, etc. Você banha cartas do topo do deck do oponente, igual ao número de cartas que ele controla. É uma carta engraçada. Tipo, essa é uma das piorezinhas, mas... Por exemplo, contra um deck que joga um rumo de carta no campo e não faz nada. Por exemplo, Altergeist. Essa carta é boa contra Altergeist. Contra Eldritch, essa carta é boa. Porque, tipo, tu vai... Sei lá, o oponente vai ter 20 cartas no campo. Tu vai... Ah, vou ativar esse aqui e ser mila e umas 20. Então, bacana, né? Pior dos casos é que tá banindo uma do oponente. É, assim... Temos cartas boas, cartas OKs e cartas, né? Mais ou menos. Tá. Os bichos, né? Munin, Wings of the Missed Rune. Level 3, Luz, Fada, Fusão. Zero de ataque, 2 mil de defesa, materiais, 2 monstros Missed Runes. Detalhe, o deck não tem nenhuma spell de fusão, tá? O deck não tem nenhuma spell de fusão. Se essa carta é especificação do extra deck, você pode descartar uma carta e adicionar uma spell contínua Missed Rune do deck pra tua mão. Então, esse aqui, basicamente, traz o... O... The City of the Missed Rune. Então, você pode usar só um desse aqui no seu deck. Porque esse aqui vai buscar, né? Ok. Quando seu oponente ativa uma carta ou efeito que targete cartas ou cartas Missed Rune ou cartas setadas que você controla, você pode banir essa carta na ativação e, se você fizer isso, destrua aquela carta. Ou expor turno durante cada end phase, ganhe mil pontos de vida. Ok. Então, tu dá isso aqui, por exemplo, tu dá uma Raging Storm pra dar esse personagem disso aqui. Isso aqui, tu descarta uma carta e vai buscar a spell do teu deck. E se tu oponente ativar qualquer coisa que dê alvo, né? Em cartas setadas ou cartas Missed Rune, tu pode banir a negativação e destruir aquela carta. Então, proteção pelas suas cartas Missed Rune. Ok. Ok. Gary of the Fings of the Missed Rune. Level 4 Dark Besta, monstros de fusão. Zero ataque e mil de defesa. Dois monstros Missed Rune. Se essa carta é invocada, invocação especial. Dois monstros de deck. Você pode ajustar uma carta não spell rápida Missed Rune do seu Grave adicionando pra sua mão. Tá? Então, esse aqui, basicamente, tu vai pegar todo mundo. Todo mundo que eu digo é o campo. Ou a de Seed, né? Então, mais uma forma de tu pegar a de Seed. Do Grave pra mão. Não pode se destruir pra efeito de cartas. Quando essa carta é destruída de batalha, você tarjeta uma carta no campo e destrói. Então, isso aqui é mais uma forma de segurar o jogo, digamos assim. Porque, por exemplo, teu oponente pode, tipo, tá te batendo, tu ativar isso aqui. Traz isso aqui do extra. Quando é invocado, tu vai reciclar, né? A spell continua o campo pra mão. E se ele morre, tu vai destruir uma carta. Ou seja, segurando mais o jogo. Tá. Assim, eu vejo o poder nessa carta. Só que, tipo, eu vejo o poder no campo de voltar a carta pro deck e comprar a carta. Eu vejo o poder nessas cartas aqui e tudo. Porque provavelmente tu vai estar ativando isso, buscando isso aqui. Vai destruir, vai comprar duas cartas. E só isso soa muito forte. Tipo, tu abrir campo e abrir isso daqui. Dá isso aqui. Dá isso aqui pra destruir um bicho. Ou dá especial suma. Ou etc, etc. E depois compra a carta. Tipo, o campo é basicamente a carta que faz o deck. É... Eu vejo porque essas cartas são boas. Só que eu não... Não é que eu não consiga engolir. Tipo, eu não consigo ver. Não consigo ver. Como que esse deck mataria sem ser um deck out, sabe? Por exemplo. Como eu falei. Se esse deck se tornar meta. Se esse deck se tornar o deck competitivo do jogo. É capaz de a gente ver muita ogre. E outra coisa. A gente pode acabar vendo o Shiranui. Tem um Shiranui. Shiranui. Agora, pra lembrar o nome desse... Desse... Desse babaca é foda. Deixa eu ver o nome dele. Acho que eu lembro. Acho que é Swordmaster. Não, não é. Não é Swordmaster. Splitmaster? Não é Splitmaster. Não, é Splitmaster mesmo. O Splitmaster, quando ele é banido. Você destrói uma carta fecipro no campo. Então, o que pode acabar acontecendo. É você sair já isso aqui no teu deck. Usando um, dois. Por acaso, se o oponente ativa alguma carta misturante. Sem popocar esse aqui com o Springs. Por mais que o Fangs pegue de volta pra mão. Então, ok. Assim. O deck precisa... Eu acho que o deck precisa de outras formas de ganhar. Tá certo? Eu não acho que ele vai ganhar só no Burning. Talvez ele use algum outro engine suplementar. Pra controlar mais o jogo. Sim, você tem a ideia também que você pode usar outro engine suplementar. E não ativar nenhuma carta. E ir pra Battle Phase. Tipo, pular Battle Phase. Enfim. Mas... O que eu... Tipo, é um deck... É aquele negócio. Aquele triângulo do Yu-Gi-Oh! Eu acho que eu nunca fiz vídeo sobre o triângulo do Yu-Gi-Oh! Mas... Você tem um triângulozinho. Que é o deck. É o poder. Versatilidade. E consistência. Certo? Aqui, normalmente, no Yu-Gi-Oh! Decks bons. Decks bons. São versáteis. E são consistentes. Esse deck é versátil e consistente. Só que, no mínimo... Você tem que ter o mínimo do mínimo do mínimo de algum pouquinho de poder pra esse deck ser viável. Não adianta você ter um deck muito versátil e muito consistente. Mas, tipo, poder zero. Tipo, é um deck que vai buscar toda a carta e não fazer nada. Tá ligado? Isso aqui é um exemplo disso. Um exemplo de um deck que não faz nada. Que é muito consistente. Muito versátil, mas não faz nada. Acho que o True Draco se encaixa nisso. Tipo, você busca... Ah, o True Draco não tem um plano de consistência. Tipo, sei lá, o Marinses, né? O Marinses, hoje, né? Sem um suporte. É um deck que faz isso. Faz tudo, faz tudo, faz tudo. Não faz nada, né? Acho que tem outro deck aí que estavam falando. Que é, tipo... Pronto. Acho que até mesmo o Dragon Mage, até certo ponto, é um deck que faz muita coisa e não faz nada, sabe? Então... Esse é o problema. Parece um deck que faz muita coisa e não faz nada. Então, acho que ele vai usar. Ele vai usar algum outro tipo de engine de experimentar pra segurar alguma coisa. Seja engine de Cyberspace, seja engine de Synchron, né? Pra quem não sabe, as engines de Yu-Gi-Oh, né? Com DPE, com... Você pode usar, tipo, Anaconda, DPE, engine de... Que é engine de... De... É engine de... Pô, esqueci o nome da engine, velho. Eu falei agora, engine de Cyberspace que tá existindo agora no jogo. Então, tem muitas coisas que você pode usar. Enfim. Vamos ver como é que isso aqui vai se comportar no Japão, né? Muita coisa do Japão já diz como esse deck vai se comportar. Tem tempo ainda, né? Parece que lança lá. Então, é isso. Eu gostei, no geral, tá? Eu gostei. Só, tipo, eu quero ver. Eu quero ver como o que esse deck vai se comportar, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos os cachos do vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto, porque ajuda demais a divulgação do vídeo e do canal. E valeu, foi o do Eter. Até mais.